Oi, maravilhosos da internet! Tudo bem? Gente, chegou o tão esperado tour pela minha penteadeira. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam que eu gravasse um tour detalhado pela penteadeira e a maioria falou que sim. E eu estava prometendo há muito tempo, desde quando a minha penteadeira chegou, eu estava falando, preciso fazer o tour, preciso fazer o tour. E chegou este grande dia, tá? Então, vem comigo! Bom, então vamos lá, ó. A minha penteadeira, ela é assim, aí tem um espelho. Eu vou deixar a medida dela aqui pra vocês certinho. Eu comprei pelo Mercado Livre, o vendedor foi a Madeira Madeira, tá? É muito fácil de montar, o Biel mesmo que montou. Então, foi bem rapidinho e bem fácil. E ela é deste tamanho. Para as coisas que eu tenho, ela é perfeita, tá? Eu gosto do tamanho dela, eu gosto de como ela deixa organizadas as minhas coisas. E é este o tamanho dela. Lembra que eu falei pra vocês do cenário, tá? Eu mudei, não era assim o cenário. Mas eu mudei aqui, só falta colocar a luz mesmo em volta. Ali tá faltando um quadrinho, eu vou pôr. E ficou assim o cenário, tá? Eu coloquei, colei com fita, enfim. Muito fácil de fazer. As luzinhas, eu prendo elas com fita, né? Porque a luzinha não tá aqui. Então, mas é bem facinho, o cenário fica bem legal. Então, eu dei uma mudada aqui no cenário, pra ficar bem mais bonito. Desse lado aqui, tem todos os nossos perfumes, tá? Perfume meu, do Biel. Tem dois hidratantes. Esses são os hidratantes que a gente mais gosta de usar, tá? E tem os nossos desodorantes. E aí, tem o perfume do Biel. E os meus perfumes. Como aquelas bandejinhas de colocar perfume é um pouquinho caro, então, o que que eu fiz? Esse espelho custou R$7,00, bem baratinho. E aí, eu peguei e coloquei os meus perfumes em cima dele. E eu gostei muito da forma que eles ficaram. Eu achei que ficou bem, bem chique, ó. Gostei bastante. As gavetas. Ó, a minha penteadeira tem duas gavetas, tá? Na primeira gaveta, tem tudo o que é de pele, tá? Tudo o que é de pele. Primer, demaquilante, fixador de maquiagem, ó. É, primer. Todos os primers estão aqui. Hidratantes. Sabonete, ó. Sabonete em gel, facial. Tudo, tudo o que é de skincare, fica aqui nessa gaveta de cima. Aqui tem um intruso, que é um cílios, mas vamos saber onde põe, então coloquei aqui mesmo. Então, todos os hidratantes, primers, estão tudo aqui, ó. Ontem eu arrumei, mas caiu tudo. Porque conforme abre, né, então caiu. Mas ficou dessa forma a gaveta de cima, tá? Então, tudo o que é de pele, fica nessa gaveta aqui. Tudo o que é de skincare. Nessa gaveta de baixo, ó, tem um espelho que eu uso. Tem um porta-joias. Aqui eu coloquei todos os meus pincéis e esponjinhas, tá? Coloquei aqui nessa cestinha. E aí, aqui, tem todos os meus batons, tá? Então, todos os meus batons estão aqui dentro dessa cestinha aqui do boticário. E ficou dessa forma, tá? A gaveta de baixo, ó. Eu organizo assim. Agora vamos pra essa parte aqui, que é a parte principal da nossa penteadeira. Vou começar por essa primeira divisão aqui. Aqui eu coloquei todas as bases, tá? Bases e corretivo. Corretivo, como eu falei pra vocês, eu não tenho muito. Agora eu tenho dois, mas esse daqui da Impala eu vou passar pra frente, que não deu muito certo. Não gostei muito. Deixa eu virar assim, fica melhor, né? Então, aqui fica a base, corretivo, ó. Todas as bases estão aqui nessa cestinha. Aqui fica todos os pós, tá? Então, tem pó solto e pó compacto. Mas eu não tenho muito, né? Então, cabe perfeitamente aqui nessa cestinha. Tanto a base quanto o pó. Desse lado é o que eu mais tenho coisas, tá? Por quê? Aqui eu tenho todos os meus iluminadores, contornos e blush nessa parte aqui. Então, tudo isso aqui é iluminador, contorno, blush, líquido, compacto. Tudo tá aqui, tá? Então, ó. Eu coloquei dessa forma. Esses daqui quadradinho eu tive que colocar empilhado. Porque não tinha ficado legal das outras formas que eu tinha colocado. Porque eles são grandes, né? Então, eles não cabem em cestinhas. Aí fica tudo muito junto. Então, eu coloquei dessa forma. O que divide eles é essa cestinha aqui, que eu coloco sombra pra sobrancelhas. Ó, tem esse da Sheine. Tem esse daqui da Dior Mosa. E aí, todos os... Tem alguns lápis também pra sobrancelha aqui, ó. Que são esses dois aqui. Ó, é pra sobrancelha esses lápis, tá? E aí, fica tudo o que é de máscara de cílios e delineadores, tá? Fica aqui nessa cestinha. Então, fica junto com produtos pra sobrancelha, máscara de cílios e delineadores. E nessa última divisória, é a parte que eu mais, mais gosto. Essas paletas ficavam na gaveta de baixo. Só que eu vi que ela tava pesando muito, muita gaveta. Então, eu resolvi tirar e colocar aqui. Eu gosto muito dessa divisória, porque ela é muito colorida. Né? Porque tem todas as minhas paletas aqui, ó. Aqui, nesse acrílico, eu coloquei os pigmentos. E aí, tem um fixador de glitter aqui. E aí, tem todas as minhas paletas aqui, ó. As paletas maiores ficam aqui atrás, né? Aqui tem esse joguinho aqui desses três também. Então, essa parte aqui é a minha parte favorita de toda a penteadeira, porque ela é muito colorida, tem todas as minhas paletas aqui. E eu adoro essa parte, gente. Sério, amo muito. Então, eu preferi colocar aqui mesmo, nessa divisória, porque na gaveta estava pesando, porque tem muita paleta, né? Então, pra não correr o risco de estragar a gaveta, eu coloquei aqui mesmo. Tchau, tchau, tchau. Comecei o vídeo com o cabelo solto, e vou terminá-lo com o cabelo preso, porque o calor que está nessa cidade hoje não está inscrito. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, curte, compartilha. Enfim, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.